Hoje eu vou mostrar o passo 11, ensamblagem dos parafusos de amal. Você vai precisar de dois tipos de parafuso. Número 6, se sua amal é pequena. Número 8, se sua amal é maior. Vai precisar de uma chave de fenda pequena e, talvez, uma chave de fenda grande. Eu vou precisar agora pequena. Você vai pegar os parafusos, vai colocar por o buraco, por embaixo do tensioner, e vai segurar que o parafuso entre no primeiro pino do tensional, de esta maneira. Você pega o pino. Coloca no buraco na parte superior. E daí pega o parafuso e tenta de colocar no buraco do pino. Aí você pega a sua chave de fenda e começa a enroscar. Coloca no buraco na parte superior. Um pouco difícil a comienzo, mas aí fica fácil. É só insistir o parafuso dentro do buraco do pino de tensioner. Se você quiser, pode utilizar a outra chave de fenda um pouco maior. Eu prefiro esta pequena. E eu estou utilizando o parafuso número 6 para minha mão, que é essa mão pequena. Vou tentar utilizar a chave de fenda maior. Vou pegar de novo a chave de fenda pequena. E seguir tentando até conseguir colocar o parafuso tudo dentro do buraco do pino de tensioner. Você vê que ainda está solto. tem que ajustar mais, mas você pode ver como já funciona na mão. Você vê que já o dedo dobra como deve de ser. Vou colocar, continuar colocando o parafuso. Tenta novamente dobrar a mão para ver se funciona. E como você vê, funciona bem. Mas ainda o parafuso não está completamente dentro. Eu vou deixar assim. Vou pegar o segundo parafuso e o segundo pino de tensioner. E vou começar a ensamblar a ensamblagem deles. De novo, você pega a chave de fenda com muita paciência e comece a engroscar o parafuso até colocar ele no buraco do segundo pino de tensioner. Como você vê aqui no vídeo, o clipe de tensioner da mão, eu tirei e coloquei perto da mão para você ter melhor espaço a colocar os parafusos. É opcional, mas se lembra de colocar quando termine de colocar todos os parafusos. Estou seguindo, tentando colocar o parafuso no segundo buraco. Aí está dando certo. Fica um pouco difícil, no começo, colocar o parafuso. Especialmente para crianças que não têm experiência com a chave de fenda. O importante é não desistir. E sempre a primeira mão é um pouco mais difícil, mas daí a gente se acostuma e a ensamblagem fica muito mais fácil. Quando eu coloco o segundo parafuso, eu olho para ver se os dedos estão mexendo corretamente e estão, só tenho que colocar mais para dentro o parafuso. Deste jeito. Testamos a mão de novo. Sempre lembre que ao final da ensamblagem, se os dedos não mexem como a gente quiser, a gente pode lubricar, mas é só a final da ensamblagem da mão. Ou também a gente pode mexer os dedos várias vezes para que as peças plásticas fiquem um pouco mais fáceis de mexer. Mas de novo, é o final da ensamblagem. Agora continuamos colocando os parafusos. Testamos a mão novamente. Os dedos estão mexendo corretamente. A parte demora um pouquinho. Agora vou mostrar o terceiro parafuso. De novo, colocando o terceiro parafuso no terceiro buraquinho do tensionel em o terceiro pino do tensionel. Já o terceiro vai um pouco mais fácil quando os primeiros dois estão dentro do tensionel. E é só, utilizando a chave de fenda, engroscar o parafuso dentro do pino. De este jeito. Sempre fica um pouco mais fácil com a experiência. Se você precisa de um pouco de ajuda com a chave de fenda, você pode procurar um adulto. Aí você vê como eu testo a mão. Os três dedos estão mexendo corretamente. Só preciso ajustar mais os parafusos. De este jeito. Testamos novamente. Ajustamos ainda mais para ter certeza que os dedos mexem na mesma mão. na mesma mão. Aí a gente pega o quarto parafuso e repetimos o procedimento dos primeiros três, colocando o parafuso no buraquinho do pino de tensionel. Como eu estava falando, é importante ajustar os parafusos para ter certeza que os dedos mexem na mesma mão. A gente testa de novo. Vem os três que estão mexendo bem. Agora o quarto, eu estou trabalhando com ele agora. E tenho que seguir colocando no parafuso mais para dentro. Testamos novamente a mão. como você vê, está dando certo. Este dedo, quizás, a gente vai ter que lubricar ao final da ensamblagem. Tratamos de ajustar ainda mais a todos eles. Estamos quase prontos. Agora vou pegar o quinto parafuso que o parafuso do pino de tensionel para o dedo polegar. É o último. E é o mesmo procedimento. Só colocar o parafuso dentro do buraco e com a chave de fenda colocar dentro. de este jeito. Daniela. Daniela. Vente. E aí, a gente segue colocando, arrumando, segurando, puxando os parafusos no lugar para ter certeza que todos os dedos vão mexer na mesma vez, da mesma maneira. Como eu falei anteriormente, ao final, você pode lubricar os dedos que não mexem bem ou também você pode mexer os dedos várias vezes para que as peças plásticas fiquem melhor. Você vê que tem um dedo aqui que vai precisar de lubricação ao final. Está certo? Vou dar uns últimos ajustes. desse jeito, a gente testa a mão mais uma vez. Está tudo dando certo, os dedos estão mexendo, a mão está no lugar certo, o polegar no lado certo, os parafusos no lugar correcto. E isso é tudo por hoje. 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 O que é isso?